Hoje, excepcionalmente, Juliana Rosa não participa do meio do dia, mas claro, a gente não fica sem informação da economia. Vamos à Brasília agora, conversar com o João Pedro Melo, já tá na linha com a gente, pra falar justamente a respeito do complemento do Plano Safra, hoje, especificamente sobre a agricultura familiar, né, João Pedro? Conta pra gente os principais detalhes, faça um resumo, por favor. Boa tarde. É isso, Fábio. Boa tarde pra você, pro Renan, pra todo mundo que tá nos acompanhando. A gente teve agora há pouquinho o encerramento dessa cerimônia do Plano Safra Familiar. Foi uma cerimônia um tanto quanto longa, que teve a participação do presidente Lula e do ministro Paulo Teixeira. Inclusive, essa cerimônia fechou uma parte da Praça dos Três Poderes, porque teve uma exposição de tratores e também de caminhões. Bom, com relação a isso, a gente teve esse lançamento no valor de 75 bilhões de reais pro crédito rural até junho do ano que vem, né? Com relação ainda a essa questão, esse volume de recursos é 34% maior do que o anunciado na safra passada e o maior da série histórica. Ao todo, então, quando somadas outras ações já anunciadas, o volume investido chega a quase 78 bilhões de reais. Presidente Lula afirmou que a ideia é de que esse Plano Safra seja um sucesso em todos os estados, com recursos bem distribuídos para a agricultura familiar, que é uma das principais responsáveis por levar comida à mesa dos brasileiros. Entre as medidas anunciadas, a gente tem a redução da taxa de juros de 5% para 4% ao ano para aquelas famílias que produzirem alimentos como arroz, feijão, mandioca, tomate, leite e ovos. Isso com o objetivo de contribuir com a segurança alimentar do país e estimular a produção de alimentos essenciais para as famílias brasileiras. O presidente Lula também assinou decretos que retomam as políticas de acesso à terra para garantir crédito para a instalação de famílias. Isso compensa aí também ou possibilita a compra de itens de primeira necessidade. O governo federal vai investir também numa frente jovem, que é a nova modalidade voltada aí para a juventude rural. E sobre esse assunto, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Paulo Teixeira, comemorou o lançamento do Plano Safra e cobrou ações para diminuição de juros. Há exemplo do que fez ontem, inclusive, Carlos Fávaro. Ele criticou também o presidente do Banco Central, falou que a taxa Selic está muito alta e que isso, obviamente, influencia nas questões relacionadas ao Plano Safra. Outra novidade são as mudanças no microcrédito produtivo, destinado a agricultores familiares de baixa renda, o chamado Pronaf B. Ele terá o enquadramento da renda familiar anual ampliado de R$ 23 mil para R$ 40 mil. E o limite de crédito vai subir de R$ 6 mil para R$ 10 mil. As mulheres rurais também ganharam aí uma linha específica nesse Plano Safra da Agricultura Familiar e o limite de financiamento de até R$ 25 mil por ano, com as taxas de juros de 4%. Esses os anúncios feitos, então, no Palácio do Planalto. Logo depois, o presidente Lula, inclusive, fez um passeio, uma visita a essa exposição que estava tendo ali na Praça dos Três Poderes, mas já está de volta aqui ao Palácio do Planalto. Então, vamos lá.